Música Olá, o Repórter Justiça de hoje apresenta a terceira e última reportagem da série sobre inclusão social. Acompanhe a partir de agora projetos em que o foco das iniciativas são os jovens. Quer jogar futebol? O Repórter Justiça te leva para dentro do jogo. Música Sabe qual é a visão do goleiro? Este é um esporte que fascina os jovens e desperta sonhos, como o do pequeno Ângelo, de 8 anos. A gente vai de vez em quando pousar no estojo, jogar campeonato. Você quer seguir firme aqui no futebol? Quero. Quero levar uma vida para dar uma casa mais melhor para minha mãe. E para chegar lá, este projeto de inclusão social feito pela Polícia Militar do Distrito Federal ensina os jovens que é preciso ser bom de bola e bom na escola. Este é o nome do projeto. Três vezes por semana os meninos vêm para a quadra. Nós visitamos o décimo batalhão e acompanhamos um treino. Nas aulas, efetivamente, na questão esportiva, a gente passa os princípios básicos, como no futebol de salão, que o aluno tem que pisar na bola, tem a questão do drible. E já na questão disciplinar, a gente sempre preza pelo respeito, disciplina com os instrutores, com os colegas, com os outros alunos. Então a gente visa sempre isso, sempre pensando, porque o projeto bom de bola, bom na escola, aqui do décimo batalhão, sempre visando a formação do cidadão. Para que futuramente ele seja um ótimo filho, um ótimo pai, um ótimo profissional, sempre visando isso tudo aí. Mas aqui eles aprendem muito mais. A gente tem um dia de coordenação e nesse dia, normalmente a gente tira para ir na escola, acompanha as notas, a gente vê o comportamento deles aqui também. A gente frequenta também, vai na casa, conversa com o pai e com a mãe, tem todo esse acompanhamento, porque na verdade tem que ser todos se ajudando para que o projeto funcione e para que realmente a criança cresça com a disciplina, com princípios importantes para a sua vida futura. Quando nós detectamos algum problema, muitas vezes algum abuso, a questão de drogas, que é muito comum aqui na área onde a gente trabalha, nós temos aqui também no décimo batalhão o PROVID, que é um projeto que trabalha, tem psicólogos, tem profissionais, tanto policiais como da área, que busca fazer esse acompanhamento com os pais e com o aluno, para a gente encaminhar ele a outros órgãos que vão ajudar também nessa formação. A nota na escola também é fundamental para estar aqui. Exigências que ajudam os pais. Dona Maria Madalena viu muitas mudanças no filho Christian, de apenas seis anos. Ele está uma criança mais desenvolvida, ele está mais ativa, comunica mais, participa mais na escola, faz mais amizade, porque ele era muito quieto e calado, agora não, ele está outro menino, outra criança. O Nilo é outro pai que confirma os resultados positivos. As notas, às vezes ele era desinteressado em estudar e ele está se dedicando mais, porque a gente também vem cobrado, então, porque o sistema do projeto é esse, eu acho que não adianta só ele vir para cá e no colégio ele está ruim, então, através desse projeto a gente está incentivando ele, ele falou, você tem que tirar as notas boas, você tem que se dedicar tanto lá quanto aqui, e ele tem se dedicado aí bastante. E é justamente essas notícias positivas que fazem os pais procurarem uma vaga. Os pais nos procuram e a divulgação praticamente é entre eles mesmos, os alunos passam para os vizinhos e os pais ficam sabendo e vem a nossa procura para fazer a inscrição. Davi, Iago e Ângelo, o que vocês estariam fazendo se não estivessem aqui? Eu ficava brincando de carrinho lá em casa, eu ficava lá mexendo no celular, eu ficava de vez em quando mexendo no computador. Esse tipo de iniciativa ajuda a cumprir o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina no artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer para todas as crianças e adolescentes até os 18 anos. O próprio Ministério Público visa a proteção da criança e adolescente e os conselhos tutelares, pode entrar em contato com o conselho tutelar, Ministério Público ou a própria Secretaria de Direitos Humanos através do DISC-100. Para saber como está a inclusão social no Brasil, o repórter de Justiça conversou com o pesquisador Vicente Faleiros. A pré-escola ainda é muito excludente e o ensino médio também é excludente, mas no ensino fundamental falta qualidade. É necessário mais qualidade para uma formação adaptada à sociedade contemporânea, ao conhecimento e também ao nível internacional. Então chega de papo, deixa a bola rolar! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho